É uma autêntica revisitação da própria história do clube, da cidade, do país e por não partilhá-lo fora de portas, saindo da zona de conforto e levando por aí fora, pelos territórios, o que é o conhecimento e um bocadinho do que é o museu. Trazemos apenas uma ligeira parte, nuance, diversificada, um coquetel interessante que nós entendemos que as pessoas vão apreciar, conhecer e depois, se quiserem complementar, temos um conjunto de outras atividades complementares, desde a própria visita ao museu, o outro tipo de ações de programação podem levar a mais conhecimento. E assim nasceu este museu fora de portas, que se chama Nesta Casa Mora o Dragão, e que só faz sentido associando uma casa, uma filial fora de porto, forte, pujante, que sabe trabalhar localmente o território e a marca, com obviamente, e sem o imprescindível, uma autarquia de igual gabarito. Neste caso específico, Câmara Municipal de Espinho, os seus belíssimos equipamentos, como o Centro Multimeios, a sua galeria, onde nós estamos confortávelmente instalados. É um orgulho para Espinho e para o Centro Multimeios da nossa cidade receber esta exposição alusiva à história do Futebol Clube do Porto. Queria deixar aqui uma manifestação de apreço e de gratidão à direcção do Museu de Futebol Clube do Porto e a toda a sua estrutura por ter deslocado esta exposição a Espinho. Uma palavra também de saudação ao Sr. Coutinho, Presidente da Casa do Futebol Clube do Porto, tudo fez para que esta exposição também aqui se realizasse. Nós abraçámos logo de imediato, porque realmente não é só o orgulho pelo facto de ser do Futebol Clube do Porto. Isto é muito da história ainda, um bocadinho pequenino, da história do Futebol Clube do Porto, das lembranças, digamos, das partilhas que as pessoas mais antigas e mesmo as mais modernas, as mais recentes, podem ter, porque mesmo quem é recente, quem é do Futebol Clube do Porto e tem recente, tem pelo menos lido e tem algumas lembranças do que é isto. É um orgulho tremendo, acredite, acredite mesmo. E peças também são da Casa do Futebol Clube, não é? Sim, esta peça que está aqui atrás de nós é o dragão de ouro que a Casa ganhou em 2001. Em 2001 a Casa foi galardoada com este dragão de ouro, isto que acontece todos os anos na cerimónia do Futebol Clube do Porto, que é os dragões de ouro, exatamente, e portanto a Casa foi galardoada em 2001, salvo erro, na Póvoa do Brasil. Esta exposição, aliás, tem momentos, ou retrata momentos e personagens que ligam o espinho ao Futebol Clube do Porto, passando naturalmente por figuras de dirigismo como o Sol 12 Teles Rocha, passando por grandes jogadores de futebol como o Fernando Couto, que foi capitão do Futebol Clube do Porto, passando também por grandes atletas das modalidades ditas amadoras, como o Vítor Hugo no Hockey Patins e o Rui Rocha no handball, e naturalmente também passando por treinadores que a cidade de Espinho forneceu ao Futebol Clube do Porto, de que é exemplo mais flagrante o grande treinador Vítor Pereira. Houve, de facto, este cuidado do Museu do Futebol Clube do Porto em retratar estes elementos de ligação da cidade de Espinho ao Futebol Clube do Porto, dizendo naturalmente que Espinho e gentes de Espinho também contribuíram para esta riquíssima história de conquistas que o Futebol Clube do Porto tem ao longo da sua vivência. Aproveito a vossa oportunidade e eu já agradeço-vos o facto de vocês me darem esta possibilidade, para dizer às pessoas visitem-nos, entrem, porque é um espaço muitíssimo bom, muito bom, onde se está muitíssimo bem, tem uma sala, é para mim a melhor sala, e isto não é o facto de eu ser o presidente da Casa do Porto, mas é a melhor sala de bilhares da cidade, em termos de, mesmo para ver o futebol, tenho uma belíssima sala, e portanto, aproveitem, visitem-nos, porque nós, e colaborem connosco. Vê em mcdonalds.pt.mlovers como ganhar passes de intra-rail que te levam onde queres. Temos tanto Portugal para dar de volta. Escolhemos desistir, escolhemos lutar, escolhemos sorrir, escolhemos chorar, a escolha é sempre nossa.